Para mais está notícia da modelo e influenciadora, Bárbara Evans, ela que é muito polêmica e famosa na internet. Mas antes de gostar do vídeo, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Bom gente a modelo e influencer Bárbara Evans de 31 anos, que casou recentemente com Gustavo Teodoro mas não teve sua lua de mel. Vão fazer a primeira viagem sem a filha Ayla de 9 meses, eles vão viajar para Punta Cana para aproveitar a lua de mel. Nas redes sociais, a modelo compartilhou uma sequência de fotos da herdeira e falou sobre a saudade que vai sentir da menina durante o período que ficará fora do Brasil. Além disso, a loira também se declarou para ela. Minha vida, mamãe vai morrer de saudades. Estou indo, mas meu coração está ficando aí com você. Te amo infinitamente, logo a mamãe e o papai estarão de volta. Fique com Deus minha princesa, escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Bárbara e Gustavo, vale lembrar, se casaram no civil em maio de 2020, mas devido à pandemia da covid-19, eles precisaram adiar o casamento no religioso, que aconteceu no dia 9 de dezembro em Itatiba, interior de São Paulo. Um pouco mais de um mês após a cerimônia, a modelo dividiu com os fãs um vídeo com os detalhes do casamento. No vídeo, é possível ver o casal se arrumando para o evento. detalhes da cerimônia, como o momento que Gustavo entra com a filha do casal no colo, Ayla, e também a festa. Que dia! Obrigada a todos os envolvidos, amo vocês, escreveu ela na legenda da publicação. Merecida viagem de lua de mel, ela, que é muito ativa nas redes sociais, merece esta viagem com o maridão. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.